Ajudar o próximo é a forma mais sincera que existe de mostrarmos que somos seres humanos. Hoje o Giro Perfil recebe Simone Ferrari, que faz parte da Ordem Estrelas do Oriente. Giro Perfil começa agora! Primeiro, Simone, quero agradecer por você estar aqui com a gente no Giro Perfil. Para quem não te conhece ainda, quem é Simone Ferrari? Se apresenta aí, por favor. Eu faço parte da Estrela do Oriente, uma instituição paramaçônica. Nós estamos aqui no sul de Minas, desde 2019. Estamos muito abertos a poder contribuir com a cidade, em processos de filantropia, projetos que a gente trabalha pontualmente e trabalha também com projetos contínuos. E olha só, Estrelas do Oriente, eu acho que muitas pessoas nem ouviram ainda falar sobre esse nome. Explica aqui para a gente qual foi a origem desse nome, como é que ele chegou até o sul de Minas, como é que é essa historinha aí para poder contar, para a gente ficar sabendo. Então, a Estrela do Oriente, ela se iniciou em Kentucky, nos Estados Unidos, com o Robert Morris, em 1850. E ela vem ganhando adeptos pelo mundo. Hoje nós já somos em um milhão e meio de membros, é uma instituição muito grande. Quando você fala um milhão e meio de membros, você está falando no mundo todo, né? No mundo todo. Bacana. Aqui no sul de Minas, iniciou-se agora, em 2019, né? Estamos recebendo novos membros, inclusive. E no Brasil, ela começou em 97. Em 97? É, uma instituição até que nova, né? Bem nova. Recente aqui no Brasil. E qual que é a finalidade da Ordem Estrelas do Oriente? Por que de tudo isso? Qual que é o motivo de estar tudo isso acontecendo? O motivo é muito simples. É o amor ao próximo, é a filantropia, é a necessidade de ver a necessidade do próximo. Então, nós trabalhamos com o intuito sempre de valorizar a vida do próximo. Bacana isso. Qualquer pessoa pode fazer parte? Não necessariamente, né? Como nós somos uma entidade para-maçônica, os maçons podem fazer parte, desde que eles estejam já no grau de mestre. E as esposas deles também podem. A partir do momento que a esposa, ela entra, ela se torna uma membro, ela pode indicar mulheres da família dela. Então, eu posso indicar minha filha, minha mãe, minha irmã e outras mulheres que queiram entrar, desde que tenha um parente direto, que seja maçom também, mesmo que não esteja ativo. Ou até falecido. Ah, é? Aham. Que bacana isso. E aqui em Varginha, o que a Ordem faz em Varginha? Quais são os projetos que já ajudou ou que está ajudando? Conta aí pra gente. Nós temos alguns projetos que são pontuais, né? Que assim, agora, pela pandemia, né? Nós temos o projeto Bem TV, por exemplo, que você até fez a gracinha de nos ajudar. Gente, abre uma aspas aí. Vamos falar do projeto Bem TV, sabe por quê? É um projeto que ajuda 40 crianças, de segunda a sexta-feira, com almoço e lanche da tarde. E muitas pessoas ouviram esse pedido. Muito obrigada. Vou deixar aqui registrado um agradecimento especial a quem pôde assistir a gravação simples que a gente fez. Tá lá no IGTV do Alessandra Espanha, você pode assistir. E o projeto, ele vai até agosto? Até acabar a pandemia, né? Até acabar a pandemia. Mas eu acho que, assim, o bacana é um agradecimento a quem nos ouviu e ajudou, mas pode continuar ajudando, não é verdade, Simone? Muito. As pessoas, às vezes, não querem fazer uma doação em dinheiro, né? E nos trazem os mantimentos, nos trazem frutas, legumes. Porque nós fazemos o alimento pra criança baseado com o que a gente ganha. Então, o nosso cardápio é muito variado. Então, ganhamos muita banana. Oferecemos banana. Tem banana demais, fazemos doce. Que bacana. E paralelo a este projeto, Bem TV, o que mais que a Ordem tá fazendo? Então, nós temos alguns projetos que eles são pontuais, como esse do projeto do Bem TV, e temos alguns que são mais contínuos. Nós ajudamos a instituição Conviver, que ela é uma base para as famílias de crianças autistas, né? Ela é uma instituição que já é muito bem organizada aqui em Varginha. E também a gente está dando as cestas básicas para as famílias que hoje estão nessa condição, que estão perdendo emprego, né? Não estão conseguindo manter ali a razão da família mesmo, né? O sustento ali da família. E pra quem precisa ter acesso a essa cesta básica, é feito um cadastro, é feito um registro pra poder conseguir ganhar? Como é que funciona? Sim. Nós somos um pouco limitados porque nós pegamos as contribuições que nós recebemos, porque os membros pagam uma mensalidade. É uma mensalidade pequena, mas a gente pega todo esse valor mensal e convertemos em cestas básicas. Então, a nossa doação é limitada a isso. Por isso que a gente quer mais membros, né? Pra também ter uma força maior de ajuda à cidade. Quanto mais a gente conseguir auxílio, mais a gente vai auxiliar. Que bacana isso. Hoje, em média, quantas pessoas são atendidas pelo trabalho que vocês realizam? Então, nessas cestas básicas, no mês passado, foram 30 famílias que nós conseguimos entregar, né? A cesta. Esse mês agora já diminuiu um pouco, porque outras contribuições que a gente recebe de fora já começaram a ter problemas também, né? Poxa vida. É. Então, gente, pra quem quiser ajudar, onde que a gente pode falar pras pessoas pra fazer doação, seja em dinheiro ou seja em produto? Na loja maçônica, que fica na Rua da Maçonaria, número 40, na Vila Bueno. É em Barginha, viu gente? Em Barginha. Nós estamos lá, nós da Estrela, estamos lá diariamente de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, com certeza. E durante esse período de pandemia, né? Durante o período de pandemia. Depois disso, aí a gente tem que combinar antes. Ok. E olha só, Simone, conta aqui pra mim, relação com a maçonaria e as demais lojas para maçônicas. Como é que funciona a Ordem Estrelas do Oriente com relação a isso? Então, a Estrela, na realidade, ela veio assim até pra unir a maçonaria daqui de Barginha, né? Porque nós temos vários membros de todas as lojas maçônicas, porque aqui nós temos algumas lojas diferentes. A gente pensa que tem só uma loja, porque tem ali um templo, né? Na São José tem outro templo. Então, cada dia de reunião é uma loja diferente, que a gente chama. E o projeto da Estrela conseguiu fazer a união de todas as lojas, porque tem a esposa de um dessa loja, da outra loja. Tem filhas de Jó, que estão ajudando agora nesse projeto. E elas também são bem-vindas, né? Na Estrela. Elas podem também adentrar. Quando elas passam por esse processo da filhas de Jó, elas também podem adentrar. Podem ajudar o projeto, não é isso? E podem ser também da Estrela do Oriente. Ah, que bacana. É. Nós temos, assim, muita vontade de ajudar. Eu sou, assim, a própria ajuda em pessoa, né? Meu coração é muito mole. Então, assim, tudo que chega de doação, nós já temos um destino. Porque o universo é muito especial, né? Ele sabe pra quem a gente tem que direcionar isso. Então, aconteceu um caso essa semana, muito engraçadinho. Eu recebi de uma vizinha a mim uma cesta, uma cesta básica. Ela falou, leva pro projeto, porque ela sabe que a gente doa. Cheguei no projeto, uma outra do projeto, a Maitê, falou pra mim, nossa, acabei de receber uma informação aqui que tem uma família que tá precisando de mais. Falei, a cesta que eu recebi já tinha o destino. Já tinha o destino, né? Dessa pessoa, dessa família. Pronto, pode levar, porque tá mais do que direcionado. Que bacana isso. É, e tudo que a gente pode, assim, ajudar, contribuir, a gente faz, né? É, agasalhos também a gente tá pegando pra poder dar pra essas crianças mesmo do Bente V, ou até pra outros projetos que a gente também apoia. Nós temos a associação que é do Seu Nivaldo, né? Conheço muito. O Seu Nivaldo também, a gente apoia quando a gente consegue, né? É uma pessoa super idônea também, e eu, assim, amo o Seu Nivaldo de paixão, e todas as vezes que a gente puder contribuir com ele, eu contribuo. Assim, com roupas, com alimentos, cobertores, cama, mesa e banho que você tiver, tudo que puder doar, móveis também, ele vem pegar. Porque ele está hoje com 50 homens, né? É, pra quem não sabe do Nivaldo, explica aí o projeto que o Nivaldo faz, que é maravilhoso. Sim, ele tem a associação Betesda, ele pessoalmente pegou um sítio dele e transformou numa clínica de recuperação pra drogados e dependentes químicos. E essa pessoa fica lá em torno de nove meses sendo depurado, né? Sendo limpo. E ele mantém tudo isso sem nenhuma ajuda do governo. Ou seja, o Nivaldo faz um trabalho, já tem anos que ele faz esse trabalho aqui em Varginha, né? Na nossa região. E toda ajuda também é muito bem-vinda, porque a necessidade do espaço, gente, é bem precário e vai estar ajudando realmente quem está afim de mudar. E a gente tem que dar chance às pessoas que querem mudar de vida. A gente não pode dar as costas jamais pra quem está precisando de ajuda e quer receber ajuda. Então fica a dica aí também pra gente ajudar, né? Com certeza, ele precisa de muita ajuda. Ele precisa. E olha só, tem alguma rede social, algum telefone que a gente possa deixar marcado aqui pras pessoas? Temos. Nós temos o nosso Instagram, é arroba luzdaverdademg. Bacana. Se quiserem entrar em contato comigo, o meu número é 35984371040. Bacana. Simone, olha só. Nós temos aqui no programa um quadro que se chama Bate Palavra. Eu vou lançar uma frase, uma palavra e você vai me responder com uma única palavra. Topa? Uma palavra só? Uma palavra só. Tá bom. Topou? Uhum. Roda o quadro. Ajudar o próximo em uma palavra. Finalidade. Bacana. Motivação. Amor. Bacana. Humanidade. O mais profundo. É uma só, né? É. Humanidade. Fraternidade. Ótimo. Estrelas do Oriente. Razão. Ai, obrigada, minha amiga. A gente não pode se cumprimentar mais, então, muitíssimo. Cotovelo pode. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por dispôr o seu tempo em passar todo esse conteúdo positivo, esse amor. Eu que agradeço. Para quem precisa. Então, em nome da nossa equipe que está aqui do Giro Perfil, obrigada. Leve o nosso grande abraço fraternal a todos que fazem parte desse projeto, tá bom? Eu que agradeço imensamente. Bacana demais. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando pelo portal de notícias, perfilwe.com.br e também através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br perfilwe. Eu espero você na semana que vem com outro Giro Perfil cheinho de conteúdo. Beijo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri